Lavar o cabelo apodrece a raiz? Olha, a raiz do cabelo não apodrece, só apodrece raiz de samambá e essas coisas assim. O cabelo não apodrece. O que acontece é assim, se você lavar o cabelo e não secar e for dormir, pode ser que aumente fungos aí no seu cabelo e dermatícia borreica e caspa, mas ele não apodrece.